Já temos ali a Alionça a estudar. Aquilo é um espaço dela de ver os livros e a música. Pronto, já assistiu. É desaventurar. Quando dizes aventurar é o quê? Pôr-se em cima das cadeiras e coisas de género? É, depois pensa que está a surfar, põe uma perna em cada cadeira. Ela gosta muito de estar aqui no corpo dela. Faz muita companhia. Quando eu venho arrumar a roupa ou preparar as coisinhas para os banhos, ela fica ali a fazer. Tu és toda muita arrumadinha, porque temos aqui zero mês, um mês, três meses, tudo muito organizado. Tudo mesmo muito, muito, muito organizado. Aliás, tu colaste, por exemplo, todas as borboletas que temos, não é? Eu procurei um quartinho. Que foi filha? Queres sentar na cadeira é? Olha, a mana também está aqui a dizer que tem fome. Aliás, este choro é mesmo de querer dar mania. O que foi? Diga lá. Anda lá. Pronto. Isso. Ah, ela só queria ficar ali no sítio certo. Aquela fotografia é giríssima dela. Foi uma viagem para sair com ele, né? Estivemos lá com o Mataquinho, também estivemos com a Ibuana. E a Mica é uma grita. Olha, e ela já dorme aqui nesta caminha? Não, não. É convosco ainda. Durante o dia, dorme ali. Sim. Anda cá mamá. Anda cá mamá, se faz favor. Vem cá mamá, se faz favor. Ela quer a atenção para ela. Claro. Tens de ter sempre a câmera virada para ela, senão ela vai chatear, de certeza. Fica aqui durante o dia. À noite tenho dormido com a minha mãe desde que tive a primeira ameaça de parto, porque não podia fazer esforço. Claro. A tua mãe cuidava dela, não é? Vim morar para ela durante a noite com aquele barrigão e a traquina. É só dar um connosco. Claro, porque é muito pequenina. Olha, mas estão muito bem protegidas. Nós sabemos que tu agradeces muito a Deus a vida que tens, não é? E a família que tens. E tiraste necessidade de as proteger aqui. Sim, sim. Fui de propósito a Fátima comprar aquela para a Aliança. Entretanto já tive em Fátima novamente. Só que como é da Aliança, é da Liana e nós não fazemos diferença. Portanto há uma, há para as duas. Olha, e já sabias que o Liany ia ser o nome dela desde o início? Porque as iniciais são as mesmas, não é? O L teu e o Y do Lianic. E foi fácil chegar ao Liany? Não foi fácil. Mas já há algum tempo que tínhamos esse nome no coração. Até porque o Liany, é o nome do Liany que saiu cá. Só levou o L. E ele então estava tudo inclinado para o Liany e Liany. E lá ficou. E olha, tens facilidade em ralhar com elas. Já fiz a experiência de pensar. Liany! Liany! Nós também fizemos. Fizemos porque também tínhamos outro nome. Ah, lá está ela. Ah, 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 ah. Anda cá, pronto. Já está. Olha, onde está o papá? Anda cá ao Colimbo. Olha, fazemos assim. Enquanto o papá vem aqui a tocar o mar, eu vou ali buscar uma surpresa que é para a mana. Mas que eu acho que tu vais usar primeiro do que a mana. Pode ser. Pode ser. Se for com as sujas. É. Então vamos ver. Aliás, tu tens aqui no teu quartinho algumas surpresas do dia da tua apresentação oficial. Sim, sim. Aquelas caixinhas de música. São fruto dessa aparição, não vou sair na TV. Sim. Mas eu acho que vais gostar da prenda da mana. Eu vou só entregar a mana. Até porque ela quer mamar. Aqui. A Luciana. Aí está. E vou ali buscar uma surpresa. E já venho. Não demoro. É um bocadinho só. Fala filha. Vem cá mamar, por favor. Dá beijinho à maninha. Dá beijinho à maninha. E agora? Lindo. Oh pai, eu isto não vi. Tinha de buscar a surpresa. E fui apanhada a meu caminho. Quer ver? A Leonce já me apanhou aqui. A mãe já não arca a surpresa. Eu bem disse que era ela que ia experimentar primeiro. Vou tentar trazê-la. É galope. É galope. Anda lá, Leonce. Anda. Agora agarra aqui. Nananana. Tananana. 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 Aí vem. A Leonce. Oh pai. Que amorosa. Olha. Ai que linda que estás, Leonce. Sim. A filha. Pois. A Leonce tem que crescer mais um bocadinho. Sabes que fui eu que escolhi. Porquê? Porque eu tinha um cavalinho quando era pequenina. E a minha mãe disse que eu passava horas a fazer tum tum. E eu achei. É um belo presente para a Leonce. Obrigada. Imagina. Nós já andámos à procura de um cavalinho assim. Sim. Só que não gostámos de nenhum. Pronto. E gostaste deste? Que é lindo. Eu tenho só de lembrar Florivella. Um coraçãozinho. Olha, olha. Olha a tua senhora. Olha. Ela sabe que o cavalo faz. Ela vai ter que perder um bocadinho agora do teu tempo. Com o Leonce. Já sabe tudo. Como eu não sei. Eu sou mesmo mãe babada. Depois tens que deixar a mana. Pode ser. Mas ela ainda tem que crescer mais um anito. Combinado. Olha. Leonce. Leonce. Quantos anos tens? Não sei. Olha. Sabes que o Tiago tem 13 e ainda não diz quantos anos tem. Mas o Tiago vai ser meu namorado. Não sei. Se vai ser. Mas eu ia ter uma nora linda. Teria. Olha. Não tinha reparado ainda. Pronto. Pronto. E ainda tira-te. Aí está. Tens aqui a entrada o quê? Isto é a mãozinha e o pé dela. Com quatro meses. Da Leonce. Opa. Que bonito. Agora quando esta fizer quatro. Fazemos e pomos aí também. Igual. Não é? Porque vocês querem mesmo que uma viva. Com outra viva também. Não pude fazer a barriga. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga. A contar com mais tempo. E queres fazer mais no fim. Não é? Surpresa assim. Conforme fiz dela. Mas olha. Surpresa. Surpresa. É aquilo que vai acontecer daqui a pouco tempo. E dessa surpresa eu vou falar a só com a estrela Luciana. Pode ser? Com a minha querida. Então vamos lá. Obrigada. Vamos. Anda Leoncinha. E aí.